Bom galera, hoje eu vou filmar aqui algumas praças Como vocês podem ver galera Bom galera, nesse que eu fui agora é 10 reais sem balanço Bom galera, como vocês podem ver Geralmente os almoços aqui sem balanço, eles custam de 10 a 20 reais Com a balanço, tem uns que é 18 reais e tal Só prestar atenção, porque tem uns com a balanço que vem com abacaxi também Vem com a... se você quiser você bota melancia Mas o ruim é que vai contar a casca né A marmita também custa 16 reais e tal Então galera, eu estou indo aqui no calçadão Miguel Arraes A comida aqui, eu acho ela mais em conta do que lá nas praças de alimentação Um salgado nas praças é 4 reais Tem esses lanches aqui com pão Que custa 5 reais O pastel com o caldo de cana custa 5 reais O pastel paulista aqui também galera Bom galera, se vocês prestarem atenção Tem pouca gente no corredor Por causa da eleição Então galera, se vocês prestarem atenção Eu filmei ali atrás os pastéis 4 reais eles custam Só que eles são muito grandes Então galera, eu deixei uma filmada mesmo Só por cima Para vocês saberem assim os preços De quanto vocês vão gastar aqui nos lanches, almoços e past... E...